Julho também é o mês da conscientização para os mais variados tipos de câncer que ocorrem na região da cabeça e do pescoço. Por isso, existe a campanha Julho Verde, que tem o objetivo de conscientizar, de conseguir, digo melhor, diagnósticos precoces com maiores chances de cura. Renata Fabrício tem as informações. É sobre isso que eu converso com o cirurgião da cabeça e do pescoço, o Irá Curi. Doutor Irá, o que é o câncer de cabeça e do pescoço? É um conjunto heterogêneo de doenças que atinge especialmente a cavidade oral, a laringe, a tireoide, o esôfago cervical, a pele da face e do pescoço e do couro cabeludo e também é parte significativa das, vamos dizer assim, partes moles do pescoço. Então, são diversas doenças que acometem essa região. Por ano no mundo, são estimadas em torno de 700 mil pessoas acometidas e 350 mil mortes. No Brasil, a gente estima para um pouco mais de 40 mil pessoas acometidas dessa doença. E quais os sintomas para essa doença? Na campanha do Julho Verde, a gente alerta principalmente para sintomas como rouquidão, um nódulo ou uma afta na boca que não cicatriza, um nódulo, uma ferida na pele que também não cicatriza em 15 dias, um caroço no pescoço que não sara, não melhora em 15 dias, são fatores de preocupação. Não necessariamente isso vai ser um câncer de cabeça e pescoço, mas é um sinal de que a pessoa deve procurar ajuda médica. Agora, como é feita a prevenção? A prevenção do câncer de cabeça e pescoço é feita de várias formas. As mais importantes, que a gente sempre fala nessas campanhas, é evitar fumar, evitar beber bebidas alcoólicas, tomar vacina contra o HPV. O HPV, o papiloma vírus humano, é um fator muito importante em câncer de orofaringe, especialmente em jovens. Você tem também utilizar protetor solar para a questão do câncer de pele na face, no pescoço e no couro cabeludo. E, enfim, são medidas que se somam com a prática regular de exercícios, alimentação saudável. Agora, para concluir, como é que será feita essa campanha de conscientização aqui na FAP? Como nós ainda estamos nesse período pandêmico e a gente tem um contingente de quase 800 mil paraibanos que ainda não tomaram reforços vacinais, a gente está fazendo uma campanha com base na informação, de passar essa informação para que as pessoas se conscientizem do que é o câncer de cabeça e pescoço, dos fatores de risco, desses sinais e desses sintomas, para que elas procurem ajuda médica o mais rápido possível e que a gente consiga alcançar taxas mais altas de cura. E essas taxas são alcançadas com esse diagnóstico do câncer em estágios iniciais e elas podem se aproximar de 90% de cura. Então, esse é o que fica o nosso alerta para que as pessoas se conscientizem. E a gente tem o dia 27 de julho como o dia mundial de prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E esse ano, uma novidade de 2022 é que foi aprovada uma lei federal, a Lei 14.328-2022, que determina o mês de julho, como julho verde, o mês de prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Pois é, o Dr. Uirá Cury, que é um grande profissional especialista nessa área, é um cirurgião de cabeça e pescoço de primeira linha e é um trabalho preventivo. Olha, a prevenção é tudo, gente. A gente precisa entender, né? Todas essas coloridas que eu falava na entrevista anterior, quando falava do Júlio Amarelo, é que há hoje essa preocupação com a prevenção e é fundamental que a gente trabalhe isso.